Felipe, boa noite, mestre, boa noite, Felipe, boa noite a todos, super educado, Felipe, boa noite, hoje é o melhor comprar ações da XP ou da modal? Eu não acho que questão de melhor ou pior, a gente tem ali o... aí vai um pouco de chute na história, você entende? Eu acredito piamente que a gente vai acabar transformando modal em XP, eu não acho que... eu não acho que mesmo os acionistas que estão ali, não acho que tem interesse em manter a modal separada, porque quando você vê resultados um pouco mais negativos, eu acho que o acionista da modal ali se sente fragilizado naquela posição, eu acho que reagiria mais agressivamente, eu não estou provavelmente preocupado, mas eu acho que os acionistas em geral devem se sentir numa posição mais fragilizada, com uma operação de menor porte e mais sensível a intempéries do que a XP, então eu acho que vai ser do interesse generalizado dos acionistas transformar em XP, então eu acho que a gente vira XP. Aí é uma questão de... de... de crença de que aquilo ali vai ter algum... uma mágica que a modal vai ficar separada, outra coisa é essa, eu acho que se a modal não transformar em XP, existe uma grande chance do ativo reagir negativamente, tá? Então eu acho que assim, nesse momento faria mais sentido a locação pela... através da XP, tá? Porque você pode ter... se o interesse é investir na modal... pela modal, pra caso ela não seja acoplada na XP, eu imagino, conhecendo o mercado de... o receio que eles têm, o medo, o apavoro todo, eu imagino que se por algum acaso não viesse a ser transformada em XP, o mercado não reagiria positivamente, reagiria negativamente. Então por essa lógica, teoria dos jogos, sabe? Se você alocar em XP agora e ela flipar, você acaba tendo o mesmo ativo, certo? Se você alocar em modal agora e ela flipar, você acaba tendo o mesmo ativo. Se você alocar em modal agora e ela não flipar, você conseguiria comprar ela mais barato. Essa é a questão, você entende? Então a questão é muito assim, do tipo, ah, eu gostaria de arriscar por causa da possibilidade de não virar XP. Eu acho que o mercado vai receber isso muito negativamente, de modo que se não virasse XP, você teria a chance de entrar em modal fazendo o que você gostaria, só que num preço muito mais barato. E se ela flipar, você já está em XP, a diferença é zero. Então eu acho que o racional aí da brincadeira é XP. Entraria pela XP, espero ter sido claro aqui na lógica da coisa.